Tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar e grita sem saber Mas em mim você não vive sem meus cuidados do mundo Fala baixinho comigo Tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo Você gosta de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar e grita sem saber Mas em mim você não vive sem meus cuidados do mundo Fala baixinho comigo Na veira de cavalo, caminhonete, sono que tá Eu adoro, eu me amar De chate, eu cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bom Na veira de cavalo, caminhonete, sono que tá Eu adoro, eu me amar De chate, eu cavadinho, ouve vela de pino A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum Não se apaixona por homem nenhum Olha a verdadeira dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rabar dela Olha a verdadeira dela Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão andando direct Dizem que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outras querendo sentar E a coroa ficou bolada, quer que eu trago uma em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Ela se garante quando a supercavalgada Opa, toque, 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 toque Eu pedi que sou teu cavalo e pode sentar no galop Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Pra perder tempo pensando no que cê vai Caixa d'água 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 Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Eu te larguei Tá cê porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro Não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá cê porque tá boladona Terminei com ela Casa e caputaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura ou surta